Olá, muito boa noite! Vemos trazendo informações do esporte pra você aqui no seu Boa Noite Cidade. Mais detalhes aí, principalmente da novela Guerreiro, que chega aí ao seu fim. Ontem, como dizíamos aí, né, Guerreiro, a gente havia achado aí uma falta de respeito, né, da parte da comissão e do Guerreiro, do staff do Guerreiro, com o Internacional e também com a torcida do Internacional, né, com o Internacional em geral. Havíamos falado aí nas outras reportagens sobre isso, né, sobre esse desenrolar dessa história aí. Mas essa história se resolveu, pois é então, Guerreiro fica com o seu contrato até o final de 2021, até dezembro de 2021 aí, e vamos ver aí os detalhes que vão acontecer aí. O Internacional, inclusive, divulgou aí uma nota dizendo que está tudo resolvido perante eles e o Guerreiro, né? Está certo também, Internacional joga hoje, Inter versus Olímpia. Inter joga em casa às 21 horas, né, e Internacional que hoje tem a estreia de Tyson aí, né, um grande ídolo aí da torcida colorada. Hoje está voltando aí o time, estreando novamente. Já voltou, né, aliás, mas está estreando novamente hoje aí no Internacional contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América. Grêmio também joga. Grêmio que, inclusive, assinou, reassinou, né, renovou aí, melhor dizendo, o contrato até 2024 com o goleiro, jovem goleiro aí, Breno, né, com um salário de 150 milhões aí. E mais o bônus aí, né, por bom desempenho, né. Eu acho muito importante porque o goleiro Breno aí tem muito a mostrar, tem muito a apresentar aí para o time do Grêmio, muito a acrescentar, né. O Grêmio joga contra o Aragua amanhã às 19h15 pela Copa Sul-Americana. Tá certo? Essas são as informações do esporte de hoje. A gente promete voltar amanhã com mais detalhes, mais novidades do esporte para você, trazendo todas as curiosidades também por aqui. Beleza? Um grande abraço a todos e até amanhã.